Luta Dia vestido De saudade viva Faz ressuscitar Camas repartidas Casas mal vividas Faz se revelar Quando a gente tenta De toda maneira Dele se guardar Sentimento enviado Morto amor Caçado Volta a incomodar Quando a gente tenta De toda maneira Dele se guardar Um sentimento enviado Morto amor Caçado Volta a incomodar Dele se guardar De toda maneira Dele se guardar De toda maneira Dele se guardar Sentimento enviado Sentimento enviado Morto amor Caçado Volta a incomodar 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 Obrigado.